A gente vai aprender aquele suco que tá todo mundo em casa esperando. Pois é, um suco pra curar a ressaca, bom aí pra deixar o organismo em dia, pra quando voltar na quarta-feira de cinza, ó, tá tudo... Renovado. Renovado. E se renovar, de manhã, pra aguentar o pico de noite também, né? Porque assim, acordar de ressaca e perder um dia de carnaval, não vale. Ninguém merece, né? Então vamos maneirar, né? Vamos maneirar no álcool, mas assim, quando levantar de manhã, levantar no ressaquinho, ó, esse suquinho é muito bacana, super geladinho, super refrescante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. A gente pode colocar, por exemplo, o que você trouxe aqui num saquinho congelar pra fazer de manhã? Pode não, deve. O abacaxi, a hortelã e o gengibre podem ser congelados sem problema nenhum, tá? Inclusive, como eu falei, você não precisa coar, tá? E você pode bater ele gelado e nem precisa usar gelo. Certo. E como eles já estão congelados, ele já vai... Inclusive diminui a quantidade de água, né? E acaba ficando o suco mais concentrado. Então vamos lá. Eu tenho aqui água de coco. Olha aí. Que é um hidratante natural maravilhoso. O nosso abacaxi, que é um oxidante, certo? Não vou botar todo não, porque acho que eu caprichei no abacaxi hoje. Hortelã. Um punhadinho de hortelã. Hum, dá pra ficar refrescante aí, de hortelã. Aqui eu tenho gengibre, gengibre natura, tá, gente? Eu botei um pedacinho de gengibre. Sem miserê. Sem miserê, nunca, nunca. Pra adoçar, você adoça como você quiser. Eu trouxe aqui açúcar, mas como a nossa amiga está diet, eu vou botar adoçante, tá certo? Já pode colocar junto do... Como o mundo disse, Fabíola, só uma pergunta. Foi o adoçante. Existe também aquela possibilidade de colocar o mel? Mel, açúcar, frutose, sacarose, aqueles negócios que tem todas as ozes do mundo, que o pessoal gosta de colocar. Pode adoçar do jeito que você quiser. Ou não adoçante, eu vou botar aqui com você. Vamos lá, a zoada. Puxa, eu vou adoçante. Ao contrário do outro, eu não vou coar. Pra você ver. Você provou um pouquinho no fone do outro, que tava coadinho. Eu vou pedir que vocês provarem esse, que é sem estar coado. O gelo tá viva. Vamos botar o gelinho. Que negócio, quando fica vivo... Sai correndo, né? Sai correndo. E olha, sai de pé, então. Sai de pé. Se tá fechando o gelo, pra ficar bem refrescante. Olha, Manu, já passar aqui o recado pra você, que as pessoas estão adorando a culinária ser aqui ao vivo, no estúdio. Que bom, que bom. Porque sai tudo muito mais natural, né? Mas olha que fica mais cremoso. E o cheiro tá espetacular. A TV ainda não tem cheiro, né? Mas o cheiro aqui tá muito bom. Gente, que bacana. Esse aqui, ó. Tá de ressaca, hein? Não, ainda não. Ainda não, né? Vou lá. Vou experimentar também aqui pra não perder a... Tá vendo? Tem a refrescância do hortelã, ou da hortelã, né? Como ela colocou o gengibre. E do gengibre, né? É, gengibre. Tudo de bom, tudo, tudo, tudo de bom. E aí não tá coado, né? Então você nem sente. Nem sente muito, mas você tem todas as fibras do abacaxi, que é super bacana pro intestino, né? E assim, dá uma limpada, uma lavada bacana. E você aguentar os quatro meses de carnaval sem problema. Lembrando que a gente é de grande inflamatória. A gente já mostrou aqui no programa. Gente, tudo de bom esse suco aqui. Vamos batizar aí, tudo de bom? Tudo de bom. E falando aqui, falando em carnaval, um bom carnaval pra vocês. Pra todos nós. Vocês divirtam-se. Cuscozeria vai estar aberto até o domingo de carnaval. Então apareçam lá. Pra quem não for viajar, vai ficar por aqui, tomar um café reforçado. Café da Manhã e jantar até o domingo. Vai trabalhar normal você. Até o domingo. A gente só vai descansar na terça-feira e na segunda. E quarta-feira estamos de volta. Olha quem veio me visitar hoje. Pois é, João. Vem cá. Vem cá, João. Pode achar o pessoal? Vem lá. Filho da mãe. Tudo que ele queria. Dê tchau pra todo mundo na televisão. Um beijo, gente. Obrigada pelo caminho. Bom carnaval. Fica por aqui. Lembrando que amanhã às 11h25 a gente tem um encontro marcado. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site que é o tudodibomal.com.br. Vem aí Siqueira Júnior. Depois tem a Sabrina com o Jornal do Dia. E depois tem o Júnior com a Arena. Tudo sobre o esporte. E também sobre o Murici. Até amanhã. Tchau. Bom carnaval. Tchau.